Música Gente que duro, mano, eu sou de expulso Ele foi Que merda Tem cola aí, Rai Tem aqui até cola Ah, essa cola não Pô, tem um raio ali, viu? Cuidado Pô, o céu quase passava Vamos livrar a pista aqui Porque se ele precisa fazer um pouso, o exagente Música E deixa cola aí, quem tem ela Passa, deixa eu pegar ela Isso aqui faz um pouso E a gente vai ter que ir Correndo, foi lá A gente vai desamassar ainda A gente vai entender Porque a solda A solda que eu dei, ela não segura Tipo assim, no sentido de correr, despregar Ela só não era pra não ir Música Vai pousar Vai pousar mesmo? Já? Contra o vento ele tá sem Não curva muito não Isso Vem baixando, vem baixando Vem pra cá, Wilson Isso, pra cá Isso Ô, você não fechou o trem não? Ou abriu o trem agora? Vem de pouso, hein? Vem pra cá mais Vem pra cá mais Corta o motor, Wilson Passa de novo, passa de novo Passa de novo, passa de novo Vem a vista, outro Wilson vem lá pra cá pra trás, vem Pra base da pista, cabeceira da pista É bom ele ter uma noção de onde fica o morro, pra ele não bater no morro Fica aqui, Wilson Fai, deu um medo agora Ô, Wilson Tem que pousar depois do morro Abaixa ele um pouquinho e coloca o leme Aí, curva mais Isso, aproxima, só aproxima e vem reduzindo o motor Reduzindo o motor Isso, isso, tá perfeito Acelera O que é por isso? Hahahaha